Mais agoniado Alguém chegou a passar alguma informação Para você, alguém da diretoria Enfim, sobre possibilidades Que inclusive surgiu uma história Posteriormente, de que O pessoal estava querendo colocar você Na fila do SUS Surgiu realmente essa situação? Surgiu, surgiu, eu até fui lá na secretaria Para ele dar a entrada no SUS Mas deram agora em abril Já em abril, já? Ou seja, passou fevereiro Março e abril O campeonato já tinha terminado? Ou estava no finalzinho, na reta final? Já, já tinha terminado, já estava em casa Quando eu fui lá, mas o rapaz Para poder dar a entrada Para ver se voltava na fila do SUS Nesse outro, nesse Restante desse período Você esteve apenas fazendo esse trabalho Pré-operatório com fisioterapeuta Eu fiz até terminar o campeonato Aí terminou o campeonato, eu passei ainda Alguns dias Fazendo alguma coisa com ele Aí ele pegou e foi embora Aí não fiz mais nada É, porque ele foi liberado Do time de casa Então depois da liberação do fisioterapeuta Aí quando eu fui no médico Para saber Possível a cirurgia Ele falou Em abril Você já pode fazer a cirurgia Eu não posso fazer agora Porque Ele disse que tinha Uma ruptura do osso também Teve O ligamento anterior E teve a ruptura do osso Que o osso ficou aqui Assim Aí tinha que esperar colar Colar Se próprio Em abril já podia fazer Não disse a data Em abril você já pode fazer Mas Ninguém da diretoria Deu um parecer Para poder já fazer a cirurgia A ideia era botar você no SUS O parecer era só que Estavam correndo atrás Correndo atrás Correndo atrás Eu estive passando 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 Até chegou esse momento Que Os amigos meus Chegou para mim E perguntou Como era que estava O andamento do braço É feita a cirurgia Eu falei para eles Cara, eu estou esperando Não é por mim Eu estou esperando A qualquer momento Se for hoje Para fazer Eu faço Você está só aguardando Realmente Só aguardando A definição Aí chegaram para mim E disseram Vamos atrás Eu vou me responsabilizar Que foi o Júnior do Raio Eu vou me responsabilizar Junto com Os amigos meus Para fazer rifa Para fazer jogo Para não fazer cirurgia Porque nós queremos ver você jogando Aí Eles ficaram mais assim Porque sempre Nos domingos Nos sábados Eu ia para jogo E olhar Aí eu Bem fiquei mais em casa Mais minha mulher Porque minha mulher Está pagando menino Acho que semana já Ela já ganha Entendeu? E eu com a cabeça Um trecho já Porque o modo de aluguel Aí vem água Vem luz Vem feira Tudo que é A despesa normal Do cidadão Aí vem pensão Que eu pago pensão Do seu filho mais velho Da minha menina Da tua menina Aí minha mulher Vai ganhar menino E aí A minha cabeça ficou Dois meses já Abril e mais Sem receber dinheiro Dois meses Salários atrasados Assim Porque acaba dia 30 Abriu o contrato Pronto Aí Mas o contrato Tem que ser renovado Até porque Se você se machucou No clube O clube tem que Se responsabilizar Com isso Aí já vai entrar Para junho E nada Aí meu filho A cabeça do cara Fica Desse tamanho Você A diretoria Te chamou Para renovar O teu contrato Não Te chamou não Teu contrato já acabou Dia 30 de abril 30 de abril Acabou o contrato E até agora Ninguém conversou Com você Sobre essa questão E aí você Acabou Você está hoje Sem saber o que fazer Sem saber o que fazer Beneficente E aí Você está dentro Dessa organização Dessa questão Ou não Os amigos mesmo É quem estão Tomando a frente Eu fiquei por fora Porque eu Estou mais Agora Preocupado Na Na minha mulher Que a qualquer momento Ela põe uma menina Pode ter bebê Então você Aí os meninos Disseram Não pode deixar Que eu organize Estão organizando O Júnior está organizando Por fora Com os amigos Com os colegas Eu até recebi Do Júnior da Pernambucana Você Quando me falava Júnior 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 do Raio Júnior do Raio E aí tem o Júnior da Pernambucana Que eu conheço O Júnior do Raio Já vi Dentro de racha De bola Ele sempre está com a gente Já participei Aliás Em alguns eventos Ele estava lá no meio E o Júnior da Pernambucana É um cara Que eu tenho mais contato O Júnior acabou Passando para mim Um PIX Esse PIX É seu É de algum parente seu Que está sendo disponibilizado Eu acho que está até aqui O pessoal que está acompanhando Aqui pelo Youtube Pessoal Está numa mensagem fixa Do chat Para quem quer ver lá É o PIX É o DDD 8 8 9 9 9 20 78 92 9 9 9 20 78 92 Esse PIX é seu É o de Júnior É o de Júnior Júnior do Raio Então ele é quem está organizando Tudo Acho que é no nome de Cícero Acho que é Cícero Freitas Júnior Alguma coisa assim É o Corra Jun Né Então Então Esse Tudo que está sendo arrecadado Está indo Está indo para ele Né Então o pessoal Já pode fazer O PIX Para esse número Numa boa Que não tem nenhum problema É para ele mesmo Né Hoje em torno de 14 mil reais A cirurgia 13 mil e 200 Nessa faixa Mais ou menos Né Para você pegar e já fazer direto Já faz Faz aqui